E aí seguidores do canal, boa tarde, mais uma vez peça certa online aqui, demonstrar outro produto Mopar original aí algumas identificações que a gente tem, que o produto realmente é genuíno, é fabricado pela NGK, maior fabricante de velas do mundo e aqui a gente tem a vela aí, pra você identificar que é realmente um produto original ela tem a identificação da Mopar, a gente tem aqui o código dela, então ele trabalha com 3 velas esse seria aqui da Mopar, pro Fiat Argo e alguns códigos aí que vêm discriminados aqui na peça sem muitos detalhes aí, sem muitas delongas, compre sempre produto original a gente tem a qualidade da NGK aí, garantindo uma melhor eficiência pro seu veículo trabalhe sempre com peças originais, tá bom? peça certa online aí, agradece, um grande abraço, ótimas compras!